Isso aí galerinha, UFSC 2012 é amarela em questão 23, famosa questão. Incredible Machine, máquina incrível, é a determinação dada para um jogo cujo objetivo é criar uma série de dispositivos tecnicamente simples, mas em um padrão complexo para desempenhar umas tarefas simples, como por exemplo, abrir uma torneira. Nesse jogo pode-se usar molas, fios, bolas, calhas, polias, etc. Com uma proposta semelhante, um professor de física criou uma Incredible Machine para acionar o interruptor de luz, com o objetivo de explicar e demonstrar alguns conceitos físicos. O dispositivo segue a seguinte sequência. A força F puxa o bloco 1 que toca na esfera, tem uma força F, puxa a cordinha, sobe o bloco 1, bate na esfera 2, que entra em movimento descendo a rampa, entra em contato, entra na caixa oca 3, é uma caixa oca. Ela mergulha na caixa oca 3 e juntas vem e aciona o interruptor de luz 4. Considere qualquer tipo, desconsidere qualquer tipo de atrito. Ele fala na própria figura, bloco 1, massa do bloco 1, 2 quilogramas. Esfera, massa da esfera, vou chamar de ME, 0,5 quilogramas. Caixa oca aberta no lado esquerdo, massa 3 então, 0,5 quilogramas. Interruptor de luz é o número 4, a gente já falou sobre isso. Em função do exposto a assinar as proposições corretas. Então ele contou como é que funcionava a brincadeira, deu os dados e começa a fazer proposições. 0,1. Para suspender o bloco 1, a força F mínima necessária é de 20 N. Espera aí, o peso do bloco 1 é a massa do bloco 1 vezes a gravidade. Peso do bloco 1 vai ser massa do bloco 1 é 2, gravidade é 10. Peso do bloco 1, 20 N. Mas ele está conectado à polia móvel. Vai ser 10 N aqui e 10 N ali. Então na corte o cara só faz 10 N. Certo? E aí eu vou equilibrar o corpo. Então quer dizer que um pouquinho mais de 10 N ele já sobe com a aceleração. Certo? Então não, para suspender o corpo 1, a força mínima necessária é um pouquinho mais que 10. Já daria para dizer que mantendo constante, se ele estivesse subindo, ele continuaria subindo o polinéssico. Como 10 N, bobão. Queria me enrolar em relação à polia móvel. A interação entre a esfera 2 e a caixa roca 3 pode ser classificada como uma colisão do tipo elástica, na qual existe a conservação da quantidade de movimento do sistema esfera-caixa. Nós não vimos colisão esse ano. Só no finalzinho do primeiro ano. Que é colisão elástica, perfeitamente elástica, parcialmente elástica e inelástica. Inelástica é bater ou grudou. Papel molhado no teto. Bate e gruda. Parcialmente elástica. Bate e volta, mas perde um pouco de energia. Perfeitamente elástica. Seria eu pegar uma bolinha, soltar e ela ficar quicando para sempre sem fazer barulho. Não perde nenhuma gota de energia. Tu concorda que a bolinha bateu e ficou dentro da caixa? Se tivesse sido elástica, a bolinha teria ficado no fundo da caixa e voltado. Se ela ficou na caixa, foi uma colisão inelástica. Certo? Então ele disse que foi uma colisão elástica. Sacanagem. A quantidade de movimento se conserva, porque se conserva em todo tipo de colisão. O que é a quantidade de movimento, professor? A quantidade de movimento é uma grandeza n vezes B, uma grandeza vitorial. A quantidade de movimento do sistema sempre se conserva antes, depois de qualquer tipo de choque. Agora, a energia cinética só se conserva no choque perfeitamente elástico. Ou seja, ele terminou com uma afirmação verdadeira, mas ele começou com uma afirmação falsa. Dizendo que a interação entre a esfera e a caixa Oca pode ser classificada como colisão elástica. Elástica é elástico. Bate e volta. Bateu e ficou lá dentro. Então não é elástico. Falso. 0,4. A esfera 2 entra na caixa Oca 3 com uma velocidade linear de 9 metros por segundo. Ele disse que é uma distância de 4,05 metros. Já que eu sei a altura da qual essa esfera vai cair, eu posso usar, por exemplo, cinemática para matar a situação. Para descobrir a velocidade dela aqui, já que eu sei a distância da gravidade. Mas melhor é usar a ideia de energia. Então adiantando que nós veremos culturamente no curso, a energia mecânica na posição 2 é igual a energia mecânica na posição 3. Quais são os tipos de energia na posição 2? Não tem cinética porque está parada. Não tem mola, então não tem elástica. Só tem energia potencial gravifacional, que a gente chamava de ETG. Lá em 3, quando ele for chegar aqui, a altura acabou, concorda comigo? Considerando que a altura... Espera aí, deixa eu ver o desenho. Esse nível está bem aqui, está vendo? Então essa altura aqui toda é 4,5. A energia final é do tipo da velocidade, energia cinética. Energia potencial potacional, nós veremos na próxima aula já, Ngh. Energia cinética é mv². Por isso que não precisava nem saber a massa da esfera. Mas já que a gravidade é 10, a altura é 4,05. Dá ou não dá para calcular a velocidade? Dá, né? Multiplicou por 10, vai ficar 40,05. Está dividindo, passa. Multiplicando, igual a v². V é igual a raiz de 81, e raiz de 81 é 9. O que ele disse? Deixa eu ver. A esfera 2 entra na caixa oca com uma velocidade linear de 9 metros por segundo. Isso está ok. Mas ele continua. Fazendo a caixa com a esfera atingir uma altura máxima de 1,01. Ele diz que essa altura máxima que vai atingir aqui foi de 1,01. Então, espera aí. Quando essa esfera chegar até aqui, ela vai ter energia. Energia de que tipo? Quando a esfera está indo para entrar na caixa? Cinética. Essa energia cinética é igual ao potencial gravitacional, né? Certo? Nós cortamos as massas, então nós não calculamos nenhuma nem outra. Mas, tu concorda que a energia não aparece nem desaparece, né? Então, a energia mecânica do sistema no ponto 3 tem que ser igual à energia mecânica do sistema no ponto 4, quando ele subiu. Concorda que subiu? Qual é o tipo de energia aqui no ponto 3? É energia cinética, tá? A esfera apenas. Qual é a energia mecânica no ponto 4, quando a esfera e caixa subiram? É apenas do tipo de energia potencial gravitacional. Essa aqui é mv ao quadrado sobre 2. A outra é mgh. Por que eu não posso cortar os m's? Porque a massa é o primeiro. A primeira massa é só da esfera. A segunda massa é da esfera, mais da caixinha onde ela entrou. Compartilhe comigo. Compartilhe comigo. Então, olha só. Massa. Essa primeira massa é só da esfera. Quanto é que era? 0,5. Que velocidade que ela chegou? 9 ao quadrado sobre 2. Quando ela mergulha na caixa que também tem 0,5, 0,5 mais 0,5? 1 quilo. Gravidade é 10, calcula a altura que elas atingiram. 9 vezes 9? 81 vezes 0,5? 40,5. Ainda tem que dividir por 2. É igual a 10h. 40,5 dividido por 2 dá 20,25. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, a altura que ela atinge é 2,025 metros. Ele falou 1. Provavelmente, se aqui fosse meio, só 0,5, daria. Daria exatamente o que ele queria. Certo? E aí, a gente ia acabar se confundindo. Então, ficou falsa a 0,4. E tu vê que sacana, né? A primeira parte estava certa. A segunda parte, a altura que estava errada. 0,8. A esfera 2 sai da caixa oca após a mesma retornar à sua posição inicial com uma velocidade de 9 metros por segundo. O que permite a esfera retomar a sua posição inicial no ponto mais alto da rampa. O cara, que delicada essa afirmação. Ele pediu para desprezar todo tipo de atrito, não pediu? Se ele pede para desprezar todo tipo de atrito, eu posso dizer que na descida não houve perda nenhuma de energia. Nenhuma gota de energia. Mas na hora que essa esfera se choca contra o fundo dessa caixa, se ela não quicou, se não foi um choque perfeitamente elástico, ela vai ter perda de energia. Este aqui é um ponto importante. E já que tu vê, se ele não tivesse levantado aquela hipótese do choque, eu te confesso que eu nem ia olhar para isso. Eu ia, pô, falou-se que ia para desprezar o atrito. A energia não se perde. Eu ia dizer que sim. Mas já que ele me fez questionar em alternativas anteriores sobre o tipo de choque, e eu percebi que não era um choque perfeitamente elástico, então eu tenho que saber que alguma energia vai ser perdida nesse choque. Beleza? E por isso mesmo, essa altura aqui, a de 2,025, ela vai ser um pouco reduzida. Beleza? Agora, essa questão aqui, vou até botar um asterisco nela. Olha, que perigosa. Fisicamente falando, para tudo continuar coerente, eu tenho que dizer que é falso. Porque o choque não é perfeitamente elástico. E já aviso então, quer dizer que essa altura eu considerei conservação da energia, né? Não vai ter conservação absoluta de energia. Estou até querendo... Ah, mas ele não me deu o tipo de choque exatamente, foi perfeitamente inelástico. Bateu e grudou. Eu até gostaria então de recalcular a velocidade dessa estrutura após o choque, para a gente fazer o cálculo da altura de novo. Vamos recalcular isso aqui só para garantir. Beleza? Porque fazendo desse jeito, eu vi que a energia se conservou e não pode ter conservado. Só que eu sei que não vai baixar para 1. Isso eu tenho segurança, entendeu? Então mesmo assim eu vou continuar mantendo a 0,4 falsa, mas eu vou recalcular depois. Vamos lá 16, vamos finalizar antes de recalcular. O conjunto de esfera e caixa inicia o movimento circular com uma velocidade angular de 2,25 radianos por segundo ao atingir a altura máxima. Forma um ângulo teta de aproximadamente 60 graus com a vertical. Então, peraí. O conjunto de esfera e caixa inicia o movimento circular com uma velocidade angular tal. E ao atingir a altura máxima, forma um ângulo de 60 graus com a vertical. Bom, já que está pedindo para eu calcular qual é o ângulo que vai chegar até aqui. E qual é a velocidade angular desse sistema, certo? Então eu já vou aproveitar e vou recalcular isso aqui também. Certo? Porque de certa forma, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa esfera, quando eu calculei a energia cinética dela, foi 9 velocidades, depois eu joguei aqui a energia cinética dela. Quando eu engalei a energia do sistema na nova altura, eu estou desprezando qualquer perda de energia. Então, primeiro eu vou analisar o choque dela entrando na caixa. E vou calcular a velocidade do sistema depois desse choque. Aí eu vou conseguir finalizar com mais categoria. Vou conseguir calcular a velocidade do sistema logo após eletrar. E aí, com isso, eu consigo calcular a velocidade angular que ela vai ter na subida também. Certo? Assim eu vou conseguir matar a situação. Como nós temos aqui pouco o quadro, eu vou dar uma apagadinha nessa parte que já está registrado. E já foi até aqui, já está registradinho. E vamos lá. Analisando o choque, então. Esfera chegando, caixa oca. Beleza? O início, esse aqui era V0, e esse aqui que é a velocidade 9 na chegada. Esse eu estou seguro. Não é isso? Depois que se chocou, os dois continuam juntos. E não houve afastamento. Então, é um choque perfeitamente inelástico. É totalmente inelástico. Em choques mecânicos, o que a gente escreve? É que a quantidade de movimento do sistema no início tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema no fim. No início tem o bola e tem o caixa. É a quantidade de movimento da esfera mais a quantidade de movimento da caixa. No fim eu tenho a quantidade de movimento da esfera mais a quantidade de movimento da caixa. Só que no início a caixa está parada, por isso é zero. Quantidade de movimento? Massa vezes velocidade da esfera. Massa da esfera, massa da esfera. Depois, quantidade de movimento, massa da esfera, nova velocidade que eu não sei. A caixa, massa da caixa, velocidade da caixa que eu não sei. Só que essas velocidades são iguais. Porque está gordada. Massa da esfera, 0,5. Velocidade da esfera, 9. Massa da esfera, 0,5. Velocidade V. Massa da caixa, 0,5. Velocidade V. 4,5 é igual a 1V. Descobri a velocidade, né? Caramba, a velocidade do conjunto é a metade. Apesar da velocidade do conjunto ser a metade, se agora eu vou fazer aquela situação, eu vou dizer o seguinte, no início era caixa e bola, e no fim também é caixa e bola. Então, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. No início, a energia era só do tipo cinética. No fim, a energia vai ser potencial. MV ao quadrado sobre 2 igual a MGH. Agora eu tenho direito de cortar as massas, porque são iguais. A velocidade dos carinhas, 4,5 ao quadrado sobre 2, é igual, gravidade, 10. E a altura eu vou descobrir. Esta é a altura verdadeira. Lembrando que a primeira altura que eu calculei não tinha me tocado, eu tinha perdido energia. 4,5 vezes 4,5, 45 vezes 45, 25 vai 2, 20, 22, 20 vai 2, 16, 17, 18, 5, 2, 10 vai 1, 20,25, 20,25 sobre 2, igual a 10H, dividiu, dividiu, dá 10,125, é igual a 10H, está multiplicando, passa. Caramba, vou ter que voltar atrás daquele item. 1,0125 metros. Aquele item da altura falava em 1,1, não foi? 1,01. A velocidade estava certa e a altura estava certa. Quase que eu me perco. Quanto é que era? Era 1,01. Olha só, que importante a gente ter feito o cálculo ali. Muito bom. Que questão bonita, hein? Estamos vendo tudo de uma vez só, cara. Olha como a UFSC é dedicada nesses detalhes. Continuando. Nós estávamos em busca de quê? Isso. O conjunto esfera e caixa inicia um movimento circular com velocidade angular de 2,25 radianos. Achamos a velocidade dos caras no começo, não foi? Existe uma relação... Vou voltar de novo. Existe uma relação de velocidade angular e linear. Nós vamos usar ela para finalizar. Certo? Só um minutinho. Já continuamos, galerinha.